Boa tarde, deputado Alexandre Freitas, boa tarde, deputado Acelia Jordão, presente aqui na sala e Alexandre virtualmente. Boa tarde. Alexandre, me ouve bem? Não me ouve, né? Sim, estamos ouvindo bem você, Alexandre. Bem, muito boa tarde a todas as pessoas presentes ou que acompanham virtualmente a nossa reunião da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Sou deputado Valdeque Carneiro, assumindo interinamente a presidência, justificando a ausência do presidente deputado Noel de Carvalho, que está cumprindo outra missão parlamentar. Então, na data de hoje, dia 8 de junho de 2022, às 14 horas e 7 minutos, conforme edital publicado, dou início à reunião da Comissão Permanente de Economia, Indústria e Comércio. E temos uma pauta, a oitava reunião extraordinária, na verdade. Temos a presença da deputada Célia Jordão e do deputado Alexandre Freitas, portanto, já temos quórum para deliberação. Na sequência, de acordo com o roteiro da reunião, tem pareceres que são de minha relatoria. Então, peço a gentileza à deputada Célia Jordão de assumir momentaneamente a presidência para que eu possa relatar os projetos que estão sob a minha responsabilidade. Pois não. Uma boa tarde, deputado Alexandre. Cumprimentar aqui a todos os assessores, aqueles que nos acompanham na TV Alerja, assumam, então, interinamente a presidência. E passo a palavra para o nobre deputado Valdeque Carneiro, para que possa ler os relatórios que emitiu nos projetos de lei sob sua avaliação. Obrigado. Primeiro item, o projeto de lei número 954 de 2019, de autoria do deputado Capitão Nelson, que obriga as empresas concessionárias e permissionárias de transporte público intermunicipal a instalar nos ônibus equipamentos de aviso sonoro que informem sobre as paradas nos pontos de grande circulação no estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável. Lido o parecer do relator. Deputada Célia Jardim, por favor. Como vota o nobre deputado Alexandre Freitas? Não estamos ouvindo, deputado. Estamos escutados agora? Sim. Bom, eu... Apo de divergência, eu entendo que ele deveria ser favorável com emendas para tornar o PL autorizativo, tendo em vista que essa medida se implantada vai criar desequilíbrio contratual e provavelmente pode impactar na tarifa do ônibus. Então, eu gostaria que, enfim, abra a divergência aqui para torná-lo autorizativo. Eu acompanho o voto do relator. Próximo projeto da pauta, por gentileza. Bom, foram dois votos a um, não é? No primeiro projeto da pauta. Bom, o segundo projeto de lei é o 2412 de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 4.079, de 14 de janeiro de 2003, para determinar a comunicação compulsória de recall junto ao registro do veículo do Departamento de Trânsito do Estado do Janeiro, na forma que menciona o parecer que emitir pela Comissão de Economia, como relator, é favorável. Como vota o nobre deputado Alexandre Freitas? Acompanho. Também acompanho. Próximo projeto, por gentileza, deputado Valdeck. O próximo projeto, na verdade, são emendas de plenário ao projeto de lei número 788, de 2011, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei número 6.717, de 18 de março de 2014, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais taxistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei nº 12.468, de 26 de agosto de 2011, e das outras providências. Foram apresentadas a este projeto, lembro que é um projeto de 2011, projeto antigo, foram apresentadas quatro emendas de autoria do então deputado Alessandro Calasães. O meu parecer como relator na Comissão de Economia foi contrário a todas as emendas. Como vota o nobre deputado Alexandre Freitas? Acompanhe. Também acompanho o voto do relator. Nesse momento, eu devolvo a presidência para o nobre deputado Valdeck Carneiro. Obrigado, deputada Célia Jordão, e eu vou mais uma vez abusar da gentileza de vossa excelência, pedindo que vossa excelência leia os pareceres que estão sob a responsabilidade do deputado Dionísio Lins, que é relator de uma sequência de projetos que vem agora em seguida. Então, deputada Célia Jordão, por gentileza, eu agradeço. Passa a ler os pareceres do deputado Dionísio Lins. Próximo projeto da pauta, o projeto de lei 2762 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei número 2907, de 25 de março de 1998, para regulamentar a proibição de aplicação de tatuagens e adornos em menores de idade, na forma que menciona. Passo a ler o relatório do relator deputado Dionísio Lins, que assim dispõe. A presente proposição do nobre deputado... Não é outro. Só um minutinho. Não está na ordem. A presente proposição do nobre deputado Átila Nunes é meritória e merece prosperar, pois aprimora a lei 2907, de 25 de março de 1998, de forma a proibir que menores de 16 anos, mesmo que estejam autorizados e acompanhados de seus pais ou representante legal, possam realizar a aplicação de tatuagens e adornos em menores de idade, no caso de menores de idade entre 16 e 18 anos. Poderão realizar os procedimentos, mas condicionada a presença de seus pais ou responsável legal, e que apresente autorização por escrito, com assinatura reconhecida por autenticidade em cartório. Desta maneira, o meu parecer é favorável ao projeto de lei 2762, de 2017. Bom, a deputada Célia Jordão leu aqui o parecer do relator deputado Dionísio Lins. É como votam os deputados? Acompanho. O deputado Alexandre Freitas acompanha o relator. O deputado da Célia Jordão... Também acompanho. Eu também acompanho o relator. Matéria aprovada a seguinte, por favor. Próximo projeto da pauta, o de número 1381, de 2016, do nobre deputado André Siciliano, que dispõe sobre a proibição de reserva e comercialização de espaço em eventos públicos realizados em vias públicas e da outras providências. Passo a ler o relatório. E do nobre deputado Dionísio Lins, que assim dispõe. A presente proposição do nobre deputado André Siciliano é meritória e merece prosperar, pois viabiliza a realização dos blocos de carnaval, desfiles, ensaios e apresentações de agremiações e festas tradicionais, uma vez que proíbe a reserva e ou comercialização dos espaços em eventos públicos que recebam qualquer tipo de subvenção ou incentivo do Estado do Rio de Janeiro. Desta maneira, o meu parecer é favorável ao projeto de lei 1381, de 2016. Bom, emitido o parecer do relator, deputado Dionísio Lins. Pergunto aos deputados como votam. Eu voto acompanhando o parecer do relator. Acompanhe também. Eu também acompanho. Sem matéria aprovada, passemos ao próximo item. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 1838, de 2012, do deputado Zaqueu Teixeira, que dispõe sobre os pedidos de cancelamentos de compras parceladas nas faturas de cartão de crédito. É o parecer emitido pelo relator Dionísio Lins. O seguinte... Eu queria pedir vista desse projeto. 1838? Isso. 1838, de 2012, vista concedida ao deputado Alexandre Freitas. Então, item 6, projeto de lei 1838, de 2012, deputado Zaqueu Teixeira, vista ao deputado Alexandre Freitas. O seguinte, por favor. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 205, de 2015, do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre prazo máximo para que a FETranspora atenda às solicitações dos consumidores usuários do bilhete único intermunicipal estabelecido pela lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009. É o parecer do deputado estadual Dionísio Lins, relator da matéria, o seguinte... A presente proposição do nobre deputado Bruno Dauaire não encontra óbice legal e merece prosperar, pois ao fixar o prazo máximo de 10 dias úteis para que a administradora do bilhete único intermunicipal atenda a seus usuários nas solicitações de emissão do bilhete único, emissão da segunda via, o desbloqueio ou qualquer outra relativa utilização do cartão, além de outras situações especificadas no referido projeto de lei, garante direitos importantes quanto ao aspecto econômico para o consumidor. Desta maneira, o meu parecer é favorável ao projeto de lei 205, de 2015. Emitido o parecer do relator, pergunto como votam os deputados presentes. Eu acompanho o relator. Deputado Alexandre, como vota? Contrário, por entender que é uma competência regulatória do Executivo. Contrário, deputado Sérgio Jornal, favorável. Eu também acompanho o relator favorável, portanto, matéria aprovada por três votos a um. Passemos a seguinte, por favor. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 2.192, de 2013, do deputado Bernardo Rossi, que ficam as concessionárias fornecedoras de serviços de TV ou internet por assinatura, obrigadas a compensar o assinante que tiver o serviço interrompido e dá outras providências. O nobre deputado Dionísio Lins, relator da matéria, assim dispôs. A presente proposição do nobre deputado Bernardo Rossi recebeu duas emendas, na realidade é em relação às emendas, o parecer, as emendas de plenário, que foram colocadas pelos deputados Alexandre Freitas e Lucinha, que aprimoram o referido projeto de lei. Desta maneira, o meu parecer é favorável, as emendas 1 e 2, ao projeto de lei 2.192, de 2013. Emitido o parecer do relator, como votam os deputados presentes? Eu acompanho também o relator. Eu também acompanho o parecer do relator, o deputado Alexandre Freitas, também autor de uma das emendas, inclusive. Portanto, a matéria aprovada, nesses termos, as duas emendas foram acolhidas. Próximo. Por favor. Próximo projeto da pauta, projeto de lei nº 940, de 2015, o deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer normas de tributação para o setor de tecnologia e da outras providências. Eu vou pedir vista desse projeto, da deputada Sérgio Dão. Pois não. Eu estou pedindo vista do projeto e, portanto, sai de pauta pelo pedido de vista. Seguinte, por favor. Próximo projeto da pauta, o projeto de lei 3.415, de 2017, do deputado Atila Nunes, que altera a lei 4.129, de 16 de julho de 2003, para determinar a divulgação em destaque de produtos próximos ao vencimento na forma que menciona. É o parecer do relator, deputado Dionísio Lins. A presente proposição do nobre deputado Atila Nunes é meritória e merece prosperar, pois visa alterar a lei 4.129, de 2003, quanto à proteção do consumidor que adquire produto próximo ao vencimento, já que obriga os estabelecimentos comerciais a divulgarem em destaque a data de vencimento, principalmente as que estejam com prazo inferior a 10 dias. Desta maneira, o meu parecer é favorável ao projeto de lei 3.415, de 2017. Lido o parecer do relator, deputado Dionísio Lins, pela deputada Célia Jordão, pergunto como votam os deputados presentes? Eu acompanho o relator. Deputado Alexandre, acompanha também? Eu também acompanho, portanto, matéria aprovada, e encerrados os projetos sobre a relatoria do deputado Dionísio Lins. Eu agradeço à deputada Célia Jordão por ter lido os pareceres do relator Dionísio Lins, e mantenho a palavra com a deputada Célia Jordão, já que agora são os projetos sob sua própria relatoria. Por favor, deputada Célia. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 1017, de 2015, do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o aviso prévio pelas concessionárias de serviço público em caso de redução ou suspensão do abastecimento de água no estado do Rio de Janeiro. É o meu parecer. Considerando que o projeto em questão trata de bem essencial à vida humana e sua finalidade, e visa assegurar ao cidadão a informação prévia em casos de redução ou suspensão do abastecimento de água no estado do Rio de Janeiro... Sério, Sélio. Pois não. Só pedi aqui para o FGOV Suporte desligar o microfone, por favor. Está dando eco. FGOV Suporte, por favor, se puder fechar o microfone. Muito obrigado. Deputada Célia, por favor. Apresento o parecer favorável acompanhando a CCJ. Lido o parecer da relatora como vota o deputado Alexandre Freitas. Acompanho. Eu também acompanho. Matéria aprovada. O seguinte, por favor. Próximo projeto da pauta é o projeto de lei número 1140 de 2015 do deputado Carlos Mink, que cria a obrigação para todos os veículos de transporte de massa público ou concedido, terrestre, marítimo e ferroviário, em trânsito no estado do Rio de Janeiro, exibirem na parte interna e externa do veículo e em tamanho fácil de leitura, certificado de vistoria anual do órgão fiscalizador competente. é o meu parecer. Considerando que o referido projeto de lei é de grande relevância, sobretudo para os usuários dos respectivos modais, apresento o parecer favorável acompanhando a Comissão de Constituição e Justiça. Lido o parecer da relatora como voto o deputado Alexandre Freitas. Acompanho. Eu também acompanho. Matéria aprovada. Passemos ao próximo e último item. Último projeto da pauta é o projeto de lei 2845 de 2017 dos deputados enfermeira Rejane Zaqueu Teixeira, que dispõe sobre a informação ao consumidor da opção pelo uso do boleto pela internet e por mensagem de celular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. É o meu parecer. Considerando que a emenda apresenta preserva direitos do consumidor, assim como aperfeiçoa o texto do referido projeto de lei, meu parecer é favorável à emenda de plenário, acompanhando também o parecer da CCJ. A questão de ordem, deputada Célia Jordão, são duas emendas de plenário. O seu parecer acolhe as duas? Ah, sim. Favorável às emendas de plenário. Ah, tá bom. Então, só aqui retificando. Não, perfeitamente. Ótimo. Então, lido o parecer da relatora favorável às emendas, como vota o deputado Alexandre Freitas. Acompanho. Também acompanho matéria aprovada. Bom, eu, encerrada a nossa pauta, eu agradeço ao deputado Alexandre Freitas, à deputada Célia Jordão, as assessorias presentes, à Secretaria da Comissão e declaro encerrada a presente reunião. Até daqui a pouco na sessão plenária. Até daqui a pouco, pessoal. Muito obrigado.